Fala aí, pessoal, beleza? Paulo aqui com mais um vídeo no canal, mais um vídeo de Pênis Big Breakaway, voltando com o jogo do pênis aqui pra vocês, porque a gente vai aqui entrar no sétimo nível, Pinguivila. Galera, faz um tempinho que eu não gravo novos episódios, então me perdoem se eu vacilar em alguns momentos, por que que eu não tava gravando? Fiquei doente, a gente teve muita coisa sendo lançada também, mas agora vamos nessa pra esse sétimo mundo aqui, entrando com vocês. Não faz tanto tempo assim que não tem vídeo novo no canal, porque eu já tinha gravado vários, mas desde a última vez que eu gravei, aí sim, faz um pouquinho de tempo já, galera. A Tabu diz... Ops! Boa sorte, pequeno artista. Tenho certeza de que você vai conseguir. Tá bom? Tá bom? Entrando aqui, então. Deslizando de barriga. Eita, rapaziada. Uma fase aí que dá pra ver, ó. Tuts, 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 tuts com neve, né? Foi que foi, então, rapazinha. A gente sempre vai em busca aqui, né, galera, no canal, entre todos os dilemas do cidadão e também não dá pra faltar as peças do show, né? Então, vamos nessa aqui. Caraca, mano, na neve aqui desliza legal. Não é bem neve aqui, né? É tipo aquele... Aquela água congelada, né, galera? A neve é ali em cima. Aqui, ó. Aqui é neve. Não fica apegada. É, beleza, né? Tá bom. Tá bom. Fazer o quê? Fazer o quê, né, galera? Eu vou subir por aqui, primeiramente. Eu acho que pode ter algo interessante para nós aqui. Ah, não tinha, não. Uma coisa que eu gosto bastante de fazer, galera, é analisar o cenário lá de longe, primeiramente, para a gente ver o que tem, né, à frente. Às vezes, a gente acaba deixando algo passar, mas aqui não tem absolutamente nada. Beleza, pulou. Aqui subiu. Não dá, né? Ah, tem um esquema para ela ficar paradinha. Gostei, gostei, galera. Tem um esqueminha ali. O cabo de rede está desconectando sem parar aqui. O negócio está maluco, velho. O negócio está maluco, galera. Eu vou ter que dar uma mexida no cabo ali atrás, velho. Mexe no cabinho. Mexe no cabinho. Tá, vamos partir direto para cá. É o que tem aqui, mano. Não tem nada. Eita, que rapaziada está vindo atrás de mim. Tá, aqui não tem absolutamente nada, né? Achei que poderia ter algo. Beleza. A gente tem que ir com cuidado, né, galera? Olhando tudo para não deixar nada passar, velho. Beleza. Beleza. Aqui não tem nada também. Ah, galera. Está complicado, velho. Não tem absolutamente nada para nada, né? Lugar nenhum. Temos aqui nosso primeiro checkpoint já. A gente não achou foi nada. O que pareça, né? Tá bom. Tá bom, então. Checkpoint. Vamos ver o que a gente vai encontrando aqui. Ah, para cá a gente vai ter algo, hein? Opa. Luba de baseball. Dilema do cidadão. Remova os bações de ski do recinto, tá? Porque aqui a gente vai ter que acelerar legal, mano. Senão vai rolar, velho. E já deu zebra aqui. Já deu zebra. Nossa, mas ficou no detalhe ali, né, mano? Bora se jogar. A gente vem e entra novamente nessa fase bônus. Para pegar. Agora até fico em dúvida se tem algo mais para cá, ó. Para cá a gente não deu uma olhada, né? Fico aqui, ó. Daqui a pouco tem um dilema do cidadão para cá também? Não, mas não tem nada, não. Beleza. Partiu, então. Ela vai, galerinha. Tá, pelo visto não vai, né? Vocês viram o que aconteceu? Claramente é minha culpa. O jogo bugou. Caralho, eu entrei no chão, mano. O que está acontecendo, velho? Jogo? Não faça isso comigo, jogo. Não faça isso comigo, não. Ai! Eu acho que vai dar zebra de novo, hein? Ou vai dar bom? Uh! Deu bom! Coisa boa! Partiu! Caraca, que doideira, hein, mano? Que bug foi aquele, meu amigo? Só estou estranhando que a gente não achou nenhuma peça do show ainda, mas lá tem uma, né? Agora a gente acabou de achar a primeira. Então, vamos nessa. Aqui eu tinha que pegar uma velocidade. Aí, não pode ir muito devagar ali na água não, senão, né? Dá zebra, galera. Então, acelera! Vamos lá! Colézinho, para nos ajudar na nossa jornada. Coisa boa. Colé, tudo de bom, né? Colé! Ah, a música acelerou, velho. Por isso que eu vou sempre na calma, né, galera? Para a gente ver tudo do jogo, senão a gente acaba perdendo coisa aí. Vamos subir ali em cima. Eu acho que ali até é o caminho. Meu Deus! É, ainda bem que eu parei aqui, porque senão... É da zebra, né, velho? Agora... Opa! Que delícia! Agora deu bom. Será que eu deixei algo para trás aí? Nessa água maluca? Poderia vir correndo e tal? Será, galera? Será, mano? Acho que não, né? Temos aqui mais um dilema. Eu tenho que levar... Eu roubei a receita de fanta tomate. Leve para o meu chefe. Não deixe nada encostar no cartão de receita. Então, galera, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou pegar o checkpoint. E agora eu tenho que levar lá para o chefe dele, né? Então... Vamos tentar ir desviando de tudo aqui, galera. Eu nem vou focar em pegar os pontinhos que tem pelo caminho. Para não dar zebra, né? Vamos em busca do que tem que fazer primeiramente. Ai, meu Deus! Quase caí! Caraca, chega de olê. Chega de olê. Eu tenho que destruir esses passarinhos loucos aí, velho. Toma! Puxou. E está aqui o rapaz, o chefe. Por fim! A receita secreta de fanta tomate. É só tomate? Nenhuma coca junto para misturar, velho? Olê! A gente está que está, né, velho? Ah, mano. Ah, mano. Beleza. Fechou aqui, galera. Segundo dileminha concluído. Será que tinha coisa ali, velho? Olha os pinguins vindo aí! Que susto, cara. Caraca, velho. Os pinguins vindo forte. Fiquei distraído olhando ali o buraco. Parecia que tinha alguma coisa no buraco, mas não tinha nada, pelo visto. E aqui eu tenho que ir tomando cuidado para não perder nada, velho. Deixa eu analisar mais para frente. Igual eu falei com vocês, a gente analisa a fase. A gente não tem controle de câmera, né? Então a gente tem que analisar antes. Senão fica mais complicado. Quem sabe tem algo lá para a esquerda, ó. Vamos partir aqui. A gente vai meio atento. Pinguinsada. Se ferrou. Ó, e realmente tinha coisa aqui na esquerda, né, galera? Como vocês podem conferir, temos aqui a segunda... ...peça do show. Partiu. Agora está voltando, então, uma pecinha de show. Também um dilema do cidadão. Pega a moedinha, hein? Estamos precisando pegar a moedinha. Mas é isso, é isso, é isso. Partiu. Foi que foi, galera. Foi que foi. Eu acho que dá tudo certo, né? Eu acho que a gente pegou o que era para ter pego até então. Pelo andar da carruagem aqui. Agora tem que tomar um pouquinho de cuidado. Ó. Os pinguins vão vir cheio de vida aqui. Temos aqui o terceiro dilema do cidadão. Não seja de tempo, por favor. Acabe com a competição e destrua todos os barris de fanta tomate. Ué, a gente aprendeu a fazer e agora a gente vai aprender a destruir? Isso não se faz, cara. Pelo visto, a fanta tomate é isso aqui, né? Ok. Faltou um. Tá aqui em cima, né, mano? Eita. Isso, carnificina devastação. Fechou, pessoal. Ha, ha, ha. A terceira peça do show aqui, pessoal. Pegamos tudo que era para pegar. E a fase está chegando ao seu final também. Que coisa boa, né, galera? Fazer de primeira, sim. Bem tranquilo. Eu acho que eu fui demais, hein? Eu errei o final da fase, mas está tudo bem. Ganhamos aí o bônus artista de qualquer forma. Ai, ai, cara. Eu passei do negócio, mano. Na hora que eu fui pular, o treco mexeu aí e me... Me cafundiu. Fazer o quê? Faz parte, né? Faz parte. Mas foi um bom retorno aí ao Pinnis Big Breakaway com vocês. Mais uma fase concluída com sucesso. Boa demais. Concluído. Tudo certinho. Não vai dar para fechar os 75 mil, né? Obviamente. Mas vai faltar pouco, pelo visto. Ah, é brabo, galera. É brabo. Pessoal, é isso, então, pelo vídeo de hoje. Essa foi a fase 7 e 1 aqui para vocês. Se vocês curtiram o vídeo, deixa aquele like. Se inscreva no canal se você ainda não está inscrito. E a gente se vê na próxima com mais um episódio aqui da nossa série. Valeu, um abraço e até mais.